Corpo, um trevro, meio corpo, um corpo inteiro, Luru, e segundo Mancia Marcos, um corpo inteiro, Luru, na dupla, 15. Justiça da Médica, Marcel dos Obriane, e por último, Greco Sim, o resultado do primeiro páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória para Mancia Marcos número 8.